Olá pessoal, mesmo diante da quarentena que estamos enfrentando, alguns sacrifícios e esforços nós precisamos fazer. Por isso, estou aqui em Brasília hoje, mesmo com o isolamento necessário e respeitando esse isolamento, para discutir temas importantes no combate a essa crise que estamos vivendo. Hoje tive a alegria de orientar, durante a sessão virtual da Câmara, diretamente aqui de Brasília, a aprovação de R$ 2 bilhões de recursos para as Santas Casas brasileiras. Tema que foi relatado pelo nosso presidente e líder da bancada, deputado Baleia Rossi, com maestria garantindo não só a aprovação integral do texto, mas também a liberação imediata desses recursos, que vão salvar as Santas Casas, mas mais ainda salvar as vidas das pessoas que estão enfrentando nesse momento a contaminação pelo coronavírus. E esse é o nosso compromisso, do MDB, da nossa bancada com o Brasil.